Do que adianta, gente? Do que adianta ter tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso e viver aqui trancado, igual a Rapunzel? Alguém aí conhece um negão, sarado, sem pelo, desbloqueado, que queira ser o herdeiro de tudo isso aqui? Alguém conhece? Eu preciso de um companheiro.